Meu nome é Rafael Moreira, tenho 38 anos, sou vendedor, sou casado, muito bem casado, pai de duas filhas, Rafaela e Melissa, transplantado desde 2014, ex-paciente de hemodiálise e hoje estou aqui para poder contar um pouco da minha história para vocês. Eu já era um paciente renal, nós recebemos a notícia que eu teria que fazer hemodiálise para a gente, foi um susto muito grande. Eu confesso que eu chorei demais, não sabia quem procurar, pedi muito a Deus que isso fosse mentira, então aquilo para mim foi a mesma coisa que o mundo cair em cima da minha cabeça. O irmão do meu pai, meu tio, que é de Juiz de Fora, com amor de pessoa, ele se ofereceu a doar para mim o rim e meu tio começou a fazer os exames para poder doar. Eu recebi a notícia no último exame que ele não teria possibilidade de me doar devido ao rim dele ter três veias ligando o rim, três artérias e o meu normal seriam duas. E aí eu fui ao chão, mais uma vez, depois de ter recebido a notícia do hemodiálise, eu recebi a notícia que eu não conseguiria naquele momento o transplante. E a segunda possibilidade do transplante, eu tinha um outro tio, o esposo da minha tia, que nem da família é, eu até repito de falar que a minha tia é Ernesto, mas nesse momento eu já estava na máquina de hemodiálise e graças a Deus eu recebi a notícia depois de oito meses que os exames dele todos foram compatíveis. Aquele momento que eu recebi a notícia que iria sair o transplante, eu já comecei a imaginar o que eu poderia fazer na minha vida. E como eu gosto muito de trabalhar, a primeira coisa que eu imaginei é que eu poderia voltar a trabalhar e fazer as minhas atividades. E para mim foi muito importante eu receber essa notícia, para a minha família também. Assim que eu terminei a etapa do transplante, fui convidado pela psicóloga do hospital a fazer parte da Associação dos Pacientes Renais. Eu achei que eu deveria levar esse conhecimento que eu adquiri nesse tempo para as pessoas poderem acreditar que o transplante salva vidas, que o hemodiálise salva vidas. Eu sou referência na minha cidade com a doação de órgãos, eu sou referência também na minha cidade com a parte renal crônica. As pessoas me procuram para tirar dúvidas, para poder levar as informações. E eu costumo dizer, Deus não dá fardo pesado para quem não consegue carregar. Minha vida mudou, minha vida está muito melhor, eu me tornei uma pessoa mais responsável, me tornei uma pessoa que consegue enxergar as coisas agora de uma forma diferente e colocar também isso em prática. Hoje eu represento, graças a Deus, muitos amigos que eu fiz hemodiálise e muitos amigos que estão agora conhecendo o que é hemodiálise. Hoje eu estou de bem com a vida.